Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vamos! Essa aqui é a Nádia guardando o material lavado E ali tem um camarada ali na pica que está deixando a negada meia doida Olha lá, olha lá o rapazinho É, aqui a coisa funciona Registrado Antes assim, ele está no começo Está no YouTube depois, né, maluco? Isso é bom, isso é bom Isso não é sempre que acontece aqui não Tem um flagrante também Eu acho que tem qualidade, qualidade Estão trabalhando aí, olha Com certa divulgação do meu... O seu bote, a pista do seu bote Pois a gente deu O meu carro está ainda lavado Então, tem algum carro tronado, qualquer coisa Tronado Aí eu peguei, peguei um documento Se não tiver com um carro, quer o outro carro vergonha Se não tiver com um carro e alguém parar Tem um documento provando A galera tem que ter barro de carro Pega o veneno, dá tiro Faz doença só para o seu filho Alguém já operou, morre no morro, bota aí, velho Ô Vera Ô Verinha Ó Nós vamos para a empresa e ele que foi todo peimado O que é isso? Não O que é isso? Que é isso que eu quero fazer É pra mim? Tem que bater bem? Se você bater bem e você ficar em boa, é lógico Sem problemas É intermediário Por aqui Obrigado. 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 Vamos dar uma festa! Ficou bom? Vai! Eu acho que esse brocador aí tinha ficado muito menos louco. Experimenta, faz só na Maria Braga. Se você gostar, tem que passar debaixo também, sua mão se rachou. É bom! O que é que é? Bora! A púpula. Olha lá, os três. Os três cabeças da dona. Delso Preto, Delcino e Delcite. É bom! O que é que a gente vai precisar? É bom! 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 Obrigado. Para, Magalhães, não? Para. 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 Essa é a segurança que ele quase faz. Ai, senhoras e senhores. Quem podia ver seu devido? Não, mas a galera, o senhor sabe como é que dá a pena. Tá vaga, tá vaga? Cadê uma barba? Cê é uma barba, pode. Ó, boa. Esse é o rapazes do Toral. A BD Nimeira. Para, hein? Moreno, só tá moreno, pode? Ah, sim. Mas eu tenho hoje, né? Ó! Ó! Altinho aí, ó! Um pouquinho. Só falou pra poder levar o bolo. Eu não entendo. Eu não entendo. 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 Meu Deus. Meu Deus. Deixa eu marcar. 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 Ô Vera. Não adiantou você vir lá de longe. Pra vir te esconder aqui. Que o paparazzi tem o teu corpo. cantar. Que que você quer mexer. É criança? Tô garotando! Tô garotando. Pode ser. Pô garotando. Tá legal. É que o Negão é bem japonês. Não é Negão, ele é boliviano. Ah, quase ele vai se conhecendo com o Jabel. Brincadeira, hein?